para receber os grandes do futebol português. E não esquece uma coisa, nesta equipa muitos jogadores são filhos da terra. Os palveiros e associados do Barzim estão radiantes. Depois de vários anos perdido pela divisão de honra e segunda B, o Barzim prepara-se para regressar à primeira divisão. A época ainda vai a meio, mas o clube da palva de Barzim já leva uma vantagem muito confortável sobre os mais diretos adversários. Ainda assim, os palveiros não querem cantar vitória antes do tempo. O Barzim já esteve na primeira divisão há uns anos atrás, não é? E depois desceu e agora a subir é a maior alegria que eu tenho na minha vida. Agora, ainda estou nas dúvidas, não é? Está quase na primeira divisão. Não é só como é a bola de onda e as coisas podem correr para trás. Apesar de manifestarem algumas dúvidas, os palveiros acreditam que desta vez o Barzim irá jogar com os grandes, naturalizando um projeto iniciado há dois anos pela direção do clube e pelo técnico Horácio Gonçalves, onde tem sido importante o empenhamento dos jogadores do Barzim. Estes rapazes que estão a jogar no Barzim acham-se muito humildes e têm uma característica muito grande, que são, temos lá, nove palveiros, e que, portanto, jogam com amor à camisola. Isso conta muito. Acho que vale mais o amor à terra e ao clube do que serem craques daqueles grandes. A cidade anseia pelo regresso do seu clube mais representativo à divisão maior, porque, para além dos benefícios esportivos, é o nome da Póba do Barzim que está em causa. Até para o comércio é bom, porque, antigamente, basta ver pelos jogos que têm vindo cá a ser feitos na Póba, com outros clubes, vê-se logo que a Póba se torna noutra atração. O futebol traz muita gente. E isso já é visível, nesta altura, na Póba do Barzim. Adeptos e apoiantes não perdem o jogo em casa e o estádio recebe muitos espectadores. Coisa rara nos dias de hoje.